Oi gente, voltei agora com a Avon, campanha 6 de 2021, já postei a moda e casa, a guia de negócio, se você não viu, vai estar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Olha que linda que está essa capa aqui, com o novo lançamento surreal mágico, toda mulher tem uma magia secreta, qual é a sua? Eu achei lindíssimo, gente, me conta aí se vocês acharam também a capa, aqui está o surreal mágico, ele estava R$ 49,99, mas no guia de negócio ele está com desconto maior, tá? E se você comprar mais surreal, você vai ter mais desconto, achei muito lindo. Aqui tem o Surreal Utopia, né? Surreal Garden, que é assim, o clássico, né? Da Avon. Deixa eu arrumar aqui pra vocês. E tem esse aqui, que é o Sky. Não aumentamos os preços nesse começo de ano, ainda bem, né, Avon? Aqui temos, gente, ó, para presentear com carinho, tá? É um creme de mão que vem nessa caixa presenteável lindinha. Eu amo o creme de mão dessa linha aqui, é muito cheiroso. Aqui tem alguns kits, tá? Alguns presentes. Aqui temos esse Aspire, na promoção. Temos esse Incadecense, que não está na promoção. Foca mais nos lançamentos, tá? Novidade. Promoção. Aqui o Rebel está na promoção. Esse Rebel Diva também. Os Luisa Brunet, esses dois. E esse aqui, né, que é muito cheiroso também. Então, vinha bastante promoção, né? Vocês comparam com a guia de negócio, se tem esses perfumes lá, né? Para poder comprar lá. Tá um kit de dois petitos lá no guia de negócio, gente, por R$ 27,99. Tá com preço muito bom. Aqui são as Aquavibe, né, de 1 litro, R$ 39,99. E tem a de 300 ml. Que ela está com... Por R$ 18,99, por R$ 15... Não, o primeiro por R$ 18,99 e o segundo por R$ 15,99, tá? Aqui são os cristais. Esse produto aqui também está lá na guia de negócio. Estão na promoção primeiro. E o segundo com mais desconto. Aqui são os Atletion. Exclusive. Na promoção também. O Cegno não está. 300 quilômetros, tá? Só esse azulzinho. E esse branco aqui, que é bastante cheiroso também. Está com preço legal. R$ 54,99, né? Aqui tem o Spirit. Se vocês escutarem algum barulhinho, gente, as crianças, tá? Não estão na promoção Spirit. 0,15, R$ 33,99. Aqui temos, ó. Rotina de cuidados completa com muski. Sabonete, gel de aviar, né? Gel pós-barba. Temos os muski. Que esse daqui é mais concentrado. E tem esses aqui de colônia, né, gente? Ó, leve qualquer muski. Desta página por R$ 17,99. E o segundo por R$ 13,99. Exatamente, eu não gosto dessa promoção assim, não. Gosto quando ele vem com mais desconto. Aqui temos os Black. Aqui dá R$ 38,99 cada. Esses dois aqui, tá? Aqui temos os homens. 1 por R$ 22,99. 3 por R$ 3,99 cada. E 4 por R$ 11,99 cada. Aqui já começamos. Cuidado com o corpo, tá? Que esse aqui é lançamento antibacteriano. Tem o hidratante. E tem o sabonete líquido. Aqui tem aqueles produtinhos, né, com o rosto. Que nós já conhece. Aqui temos também aquele clareador na promoção. O que eu dou a dica pra vocês. Se vocês pegam a foto desses dois no Google, tá? E coloca assim. Leva os dois, né? Por R$ 21,99. Que nem R$ 10,99 aqui cada. Você já junta o preço dos dois. E já posta a fotinha. Se quiser aumentar R$ 1,00, R$ 2,00. Já é um lucro a mais pra vocês, tá? Aqui, ó. Esse aqui é água de rosas para revitalizar a pele. Aqui é álcool de hidratante. Esses aqui de 750 ml. Esse aqui não dá promoção. Esse aqui R$ 25,99. Também tem os óleos. E tem os cremes de mão. Água de rosas. Óleo de abacate, maracujá e menta. Crempar as mãos. Refio. Olha aqui, ó. Sapunete líquido R$ 15,99. Coisinhas pra beber. Esse combo aqui, ó. Com dois produtos. É muito bom. Aqui temos protetor solar. Na promoção infantil. Estou ansiosa esperando minha caixa da campanha 3. Pra mostrar pra vocês, tá? Aqui também tem combo. Aqui também tem kit com dois. Esse aqui de 60. Está por R$ 31,99. Tá com preço ótimo. Aqui temos os cremes de piratórios, né? Que são muito bons. R$ 15,99. Cuidado com os pés. Aqui mais cuidado com os pés. Aqui começamos os hidratantes, tá? Um por R$ 31,99. Dois por R$ 25,99 cada. Essa é a linha irresistível e poderosa. Olha aqui. Kit perfumaria hidrata. Hidrata. Que é uma caixa de sabonete com quatro, mas o creme de mão. Também está na guia de negócio, tá? Com mais desconto. Aqui temos a linha sedutora e ousada, que também tem kit. Linha fascinante. Essa aqui é nova, radiante e espontânea. Na compra da loção iluminadora, leve um creme para mãos de 30 gramas. Aqui temos essa linha aqui, que é delicada e romântica. E aqui começamos os produtos para o rosto. Esse sabonete aqui é muito bom. A linha Crescine, né? Esses aqui são ótimos também. Aqui temos gel de limpeza, esfoliante, água micelar. Renil solar. Está R$ 38,99. Esse aqui está R$ 33,99. Esse aqui é o lançamento. Que é com ácido e alurônico. R$ 38,90, tá? Que não está na promoção. Aqui temos esse kit aqui, Renil clinical. Que é com o lançamento, né? Do protetor solar. Vitamina C. Aqui temos um kit também com a vitamina C. Renil. Renil daqueles de 15 gramas. Renil a partir de 45 anos. Isso aqui é a partir de 30. Alguém já usou esse creme de mão, gente? Depois me conta aí se é bom. Aqui temos maquiagem da Renil, né? Temos esse bebê cream. E aqui, gente, é o lançamento, né? Creme para pentear cachos crespo. Ou mudou a embalagem? Eu não sei. Que eu não vi as outras revistas ainda. Ó, esses aqui são novos, tá? Nova experiência, novas embalagens. Isso. Tá vendo? Cachos fabulosos. Esse aqui, pontas dupla. Aí tem o kit de reconstrução extrema, né? Com shampoo, mais condicionador. R$ 29,99. Tem o olhinho de cabelo também. Ah, gente, eles mudaram a embalagem, né? É isso aí. Gostei. Vem contar aí se vocês gostaram da embalagem deles. Deixa eu arrumar aqui para vocês. Eu achei bonita a embalagem. Eu amo esse aqui, ó. Esse aqui é o Liso Supremo. Não sei. O outro é Liso? Eu acho que é. Eu acho que eles mudaram também o nome, né? Por isso que eu achei que era lançamento. Esse aqui é o controle de queda. Nutrição completa. Anticaspa. E aqui é aquele de 750 ml. Tinta para cabelo. R$ 11,49. Sabonete íntimo. Aqui temos o Rolon. Sempre 19. Masculino. Quanto é que vocês estão vendendo, gente? Seus Rolons de pronta entrega. Me conta aí. Aqui tem a linha Undute. Oferta imperdível. Mais de 30% de desconto. Aqui tem os Splays. E aqui os Creme. Aqui leva 4x3, né? Os 4 saem R$ 17,08. Aqui temos os Aerosol. Que está 1x16, R$ 1,99. 2x13, R$ 1,99. E 3x12, R$ 1,99 cada. Aqui começam as maquiagens. Vem falando sobre esse lançamento aqui, ó. Esse batom, né? Com a ponta triangular. Ele está nessas cores aqui, ó. Cada curva conta. E ele está R$ 19,99, tá? Aqui é aquele que dura 16 horas. Até 10 horas a leveza. E cor. Meu mate. Eu gosto de batom mais clarinho. Mais suavezinho, gente. E vocês? Aqui tem esmaltes. Mais esmalte. Aqui aquela máscara nova, tá? A prova d'água. Não, ela não é, gente. Deixa eu ver. Cílios curvado. Em um piscar de olhos. Não está dizendo aqui que é a prova d'água, não. Tem essa aqui, Extreme. Que a gente já conhece. Tem essa paleta aqui de sobrancelha nova. Nossa, ela nova e a nova é na promoção? Podia vir, né? Aqui temos pra sobrancelha, lápis. Que está R$ 16,49. Esse aqui é novo. Delineador colorido, né? Aqui são as makes, né? Aqui já tem. A gente passa até mais rápido. Senão o vídeo vai ficar 20 minutos. Aqui são o pó. Muito bom esse pó. Tem um kit, tá? No guia de negócio desses dois aqui. Com preço excelente. Aqui, gente, é os pincéis, tá? Alguns de meia na promoção. E aqui, deixa eu ver, é os corretivos, tá? E aqui da Renew, maquiagem da Renew. Tem o condicionador lavear na promoção. E aqui tem os das Colortrend, que é mais baratinho, que é muito bom também. O meu mesmo, eu gosto muito do pó da Colortrend. Dos batons também. Um Cravo e Canela, que saiu, não tem mais. Ele é muito lindo. Eu fico até rendendo ele. Aqui temos os brilhos, ó. Com a última vez na revista, tá? Aqui o pó. Diz que é novo. Agora tá sem espelho, né? Ele está com o precinho mais em conta. Temos base corretivo. Essa base aqui nova. Que é uma base, né? Mais iluminada. Máscara de cílios. Tem essa base. E... Aqui temos esse lançamento aqui, tá? Delineador. É um mini delineador. Aqui temos esmaltes. 3,39. E isso aí, gente. Acabou. Espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.